Dando continuidade à divulgação da promoção Comércio Liquida na Calçada de Jandar do Sul, neste sábado, 11 de março de 2017, estamos aqui no artesanato na praça da Associação dos Artesãos de Jandar do Sul, ao lado da Prefeitura e Câmara Municipal de Jandar do Sul. Então, você que está em casa ainda pode aparecer, pode comparecer também e adquirir artesanatos aqui da Associação dos Artesãos, cuja presidente é a nossa amiga Miriam Bortolosso Sermidi. Aliás, ela não está presente, só está os funcionários e amigas, que ela foi na loja, na fábrica lá, e também está com grande movimento lá, na rua José Maria de Paula Rodrigues. É isso aí, fui irmã, fica com Deus, valeu! Olha, aqui a mãezinha, ainda não, né? Ainda não fui, estou indo! A mãezinha aqui da Miriam, olha aí, ó! Aqui mais um senhor aqui, cuidando. Aqui o pessoal vendendo os seus doces, seu... É isso aí! Sociedade dos Poetas Jandarense e Comblá, diretamente da Praça do Café em Jandar do Sul, e de fronte ao Auditório Municipal Professor Ildefonso Lourenço da Silva. Fui! 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 Fui!